Boa noite. Você vai ver no Jornal da Câmara de hoje. Legislativo aprova reajuste de 11% no salário do funcionalismo público. O percentual será parcelado em três vezes, com a antecipação de 4,5%, retroativo a partir de 1º de março. Frente parlamentar mista dos recursos hídricos promove seminário. Temos uma política estadual de conservação de sol e água toda pensada, na recuperação da capacidade de armazenamento das águas e a recuperação desses berços das águas. E no segundo bloco, uma entrevista com o padre Darcy de Carles sobre a Páscoa e as comemorações na Igreja Católica. A Câmara de Vereadores votou e aprovou o projeto de lei que reajusta os salários da administração. O aumento de 11% é para os vencimentos do funcionalismo público, secretários e prefeito. Depois de tramitar em regime de urgência, a Câmara aprovou por unanimidade o projeto de lei do Poder Executivo. O percentual será parcelado em três vezes, com a antecipação de 4,5%, retroativo a partir de 1º de março. O líder do governo na Câmara comemorou a aprovação do projeto. Todo ano nós temos um início, nesse período do ano, a reposição salarial dos servidores públicos municipais. O projeto vem do Executivo, com um percentual de 11% de reajuste nos salários dos servidores. A Câmara debateu, construiu, dialogou e acabou por aprovar. Porque é esse o momento da casa. O projeto é elaborado pelo Executivo, a partir do diálogo com a representação dos servidores. Quando se deu esse diálogo, o sindicato aprovou a forma apresentada pelo Executivo do reajuste. E nós, vereadores, homologamos essa decisão a partir daquilo que servidores e Executivo Municipal chegaram a consenso. Então, nos parece que hoje nós fizemos avançar, os servidores agregaram avanços importantes. Um deles, pelo menos, a gente pode, é a antecipação da data base em 30 dias. Ou seja, ela não será mais em abril, ela passará a ser sempre em março. Isso dá um ganho para os trabalhadores agora e ainda mais no futuro. Os percentuais calculados da forma que foi acordado com o sindicato. E, de imediato, a reposição no valor do tique na reabilitação. Então, me parece que foi, tendo em vista o momento que o Brasil vive, que o Estado do Rio Grande do Sul economicamente vive, me parece que o Executivo Municipal e a cidade de Basso Fundo conseguem continuar respeitando seus trabalhadores e discutindo de forma séria o seu reajuste. Além de aumentar o salário dos servidores, o reajuste vale ainda para secretários e prefeito, o que gerou debates na tribuna. Veja o que disseram alguns vereadores. Nós não iríamos prejudicar o funcionalismo municipal, mas o funcionalismo municipal tem que entender uma coisa, que esse prefeito, essa administração, já não é a primeira vez que joga o funcionalismo contra a Câmara de Vereadores. O que nós não queremos é que ele pegue a carona, vereador Paulo Neckel, dos 11% que ele vai se beneficiar, Padre Vilso. Nós não temos prerogativa para interferir nas questões do Executivo. Seria mais sensível, seria mais elegante se o Executivo tivesse separado? Talvez sim, podemos reivindicar isso. Agora, nós queremos dizer que eles não têm direito à reposição da inflação, isso seria criancice da nossa parte. Nós podemos chegar aqui e discutir aqui, isso depende só de nós, o nosso ganho, de nós dizer, bom, queremos congelar, ou queremos diminuir, ou queremos aumentar, isso nós podemos fazer. Mas dos servidores nós respeitamos a decisão que vocês chegaram. Se ela foi tranquila ou não foi, bom, mas é esta decisão e vocês merecem ganhar. Agora, as pautas que faltam discutir, os professores sabem. Quantas vezes o ano passado, durante a vereadora Cláudia, quantas vezes nós sentamos e discutimos até o último momento questões do plano municipal de educação. Não sem conflito, com muito conflito. Então, com muita tranquilidade e com a consciência muito, muito, muito limpa. Nós respeitamos a decisão dos servidores e vamos votar hoje porque vocês merecem. Merecem mais? Merecem sim, mas nesse contexto é o que foi possível e o que foi acordado. Nós estamos discutindo aqui, na Câmara de Vereadores, o congelamento do salário dos vereadores. E essa seria a oportunidade de também, quem sabe, estar congelando o salário dos secretários, do prefeito e do vice, e das autarquias. Essa é a oportunidade. Tanto é que nós, vereadores, fizemos um diálogo com o executivo, com o prefeito municipal, para que ele mandasse de forma separada os projetos. O aumento de vocês, que não tem problema nenhum, e o aumento deles, que não poderia até nem ser aumentado, como os vereadores estão discutindo aqui na casa de não aumentar. Com esta diferença, colegas vereadores e comunidade, quem sabe, poderia ter um plus no aumento dos funcionários públicos. Porque iria dar uma grande diferença, uma grande sobra, porque não iria ser aumentado, então, o salário do prefeito, vice-prefeito e secretários. Apesar dos vereadores também terem direito a esta revisão com base no IGPM, os salários foram congelados. Ou seja, os parlamentares não terão aumento em 2016. E a justificativa é simples. O momento econômico em que vivemos requer cautela. A Frente Parlamentar Mista dos Recursos Hídricos promoveu um seminário na Câmara de Vereadores. A situação dos recursos no Estado foi o principal tema refletido durante a atividade. O evento contou com a presença de entidades ligadas à questão ambiental. O diretor do Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul esclareceu a situação das águas na região. Ele também destacou a relação que deve existir entre a sociedade e o gerenciamento destes recursos. O convite foi para falar sobre a situação dos recursos hídricos do Estado do Rio Grande do Sul. Então eu faço a minha fala separando em dois momentos. O sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, que é uma coisa, é a parte institucional, é a parte política. E a situação do recurso hídrico em si, como é que estão as águas do Estado. Foi pedido também para falar sobre a importância da participação da sociedade no gerenciamento de recursos hídricos. Então toda a fala é recortada com isso. Onde é que a sociedade entra, qual é o papel da decisão da sociedade frente à água. O diretor também apontou preocupações dos órgãos e atitudes que podem ajudar a solucionar os problemas. Ele ressaltou ainda que a conscientização é essencial quando o assunto é o meio ambiente. Temos problemas de compactação do solo, temos problemas de estiagens que, mesmo que não sejam tão intensas, têm danos severos na agricultura. Temos preocupação com os solos da região, com a questão da compactação. Temos uma política estadual de conservação de solo e água toda pensada na recuperação da capacidade de armazenamento das águas e a recuperação desse berço das águas, como tu disse. Temos observado a redução das vazões mínimas e ampliação das vazões máximas. Isso é um problema de conservação de solo. É por isso que nós nos aliamos com a Secretaria da Agricultura para estruturar toda uma política. Vamos trazer para o Rio Grande do Sul o programa produtor de água, vamos trazer a lógica do pagamento por serviço ambiental para a conservação dessas águas. A presidente da frente parlamentar falou sobre o engajamento das entidades na preservação e recuperação das águas. Ela também comentou o envolvimento efetivo da Casa Legislativa com o assunto. Essa iniciativa não é uma iniciativa exclusiva da frente parlamentar mista, mas sim do comitê de bacias do Rio Passo Fundo e de entidades envolvidas com o meio ambiente como tema. E é importante a gente poder, eu falo por mim, enquanto legisladora, a gente precisa conhecer para poder legislar. Então, um momento importante onde o Fernando traz aí uma retomada e uma explicação de forma muito clara e objetiva, quais são os nossos recursos hídricos, que na verdade é a grande riqueza. Nós aqui em Passo Fundo, nós somos privilegiados, né? Quando a gente fala que temos aí cinco bacias hidrográficas, somos aí detentores do berço das águas. Então, um momento importante para a Câmara de Vereadores, um momento importante para a comunidade, para todos nós que precisamos nos conscientizar que a água é o nosso maior recurso e que ela é finita sim. Foi-se o tempo de dizer que a água não era, que não acabava, que não era finita. Ela é finita sim e nós precisamos preservar e conservá-la. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com uma entrevista sobre a Páscoa e as comemorações da Igreja Católica. Cara, você está com essa tosse há um tempão. Melhor ir ao médico, hein? Ah, doutor, essa tosse não passa. Hum, tosse por mais de três semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo, olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, rimou! Isso dá samba, hein? Sobre o efeito de álcool, o condutor tem o seu tempo de reação alterado. E isso no trânsito significa que você vai precisar de alguns metros a mais para parar o seu veículo. E isso pode ser a diferença entre a vida e a morte no trânsito. Então, atenção condutores e pedestres. Se beber, não dirije. O Jornal da Câmara retorna para falar sobre a data mais importante do calendário da Igreja Católica. A Páscoa é celebrada neste domingo e é um momento carregado de muita alegria, pois é nesta data que comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Para falar então sobre este assunto, eu estou recebendo o padre Darcy de Carne. Boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite e com a alegria de estar mais uma vez aqui para falar sobre este grande tema da Igreja Católica Apostólica Romana, a festa mais importante. Jesus ressuscitou. Jesus quebrou o túmulo, quebrou a pedra. E nesta quebrar a pedra, no domingo de manhã, quando Maria Madalena chegou ao túmulo e encontra o quê? Pedra retirada. Onde colocaram Jesus? Jesus ressuscitou. Por isso, túmulo aberto, Jesus ressuscitado, vida. A vida vence a morte. Páscoa é morrer todas as coisas negativas que acontecem e aconteceram na nossa vida para ressurgir a vida nova de Cristo Jesus ressuscitado. Por isso que a gente diz então que este é o momento de reflexão e de renovação da fé, mas que muitas vezes esse real sentido da Páscoa acaba se perdendo e as pessoas levam mais para o lado do consumismo. É, justamente, com o tempo, a Páscoa perdeu o significado verdadeiro quando se coloca o coelho, se coloca o ovo, o coelho como a fertilidade. Ó, fertilidade e o ovo a vida. E nesta vida, aí o comércio começou a fazer o quê? Usar como o grande símbolo da Páscoa o ovo, o coelho, mas o verdadeiro sentido é Jesus ressuscitado. Por isso que domingo de Páscoa é o dia que se celebra a missa mais importante do ano. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, Ivan seria a nossa fé. Ivan seria dizer, ó, domingo, dia do Senhor. Por isso que se chama dia do Senhor, porque é o dia que Jesus ressuscitou. E se torna a luz. Aquilo que nós vemos aqui no Vaposílio Pascal, que ele é o grande sentido que vai transformando a vida. Já aproveito, então, para lhe questionar sobre o Círio Pascal. Ele tem aqui o grande símbolo, que é já há 2016 anos, que acontece, que é o número que nós temos aqui. E mais temos aqui o símbolo da cruz, no início, a letra A e Z, na linguagem grega, alfa e ômega, princípio e fim. E há cinco chagas de Jesus, trazendo o presente que ele é acendido no sábado à noite, num fogo fora da igreja, e aí se acende a luz para ser o quê? A luz do mundo. A luz que vence as trevas. Por isso que, na celebração de sábado, é convidado todas as crianças, as pessoas, trazerem a sua vela para acender no fogo novo, que simboliza e que é o próprio Jesus ressuscitado, a luz do mundo. Mas, para isso, nós precisamos fazer o quê? Toda a preparação que acontece desde a quinta-feira até o domingo, onde que se celebra o mistério pascal de Jesus Cristo. O mistério pascal que é o tríduo preparatório para viver a luz de Cristo ressuscitado. Então, para esta quinta-feira, hoje, portanto, já tivemos algumas atividades realizadas. A gente vai falar um pouco de cada uma delas até o próximo domingo, domingo de Páscoa, para hoje, padre, então, que a gente teve de importante, que pode ser ressaltado. É, às vinte horas, quase em todas as paróquias da cidade, vai acontecer celebração. Ou antes, um pouco após, às vinte, nós teremos as celebrações de fazer, começar o tríduo pascal. Tríduo pascal que acontece como lava-pés, ó Jesus que lava os pés, dos discípulos, digo, dos discípulos, dos servos, porque o rei quem lavava os pés eram os servos, os escravos. E Jesus se colocou como o quê? O servo dos servos lavar os pés para dizer que nós precisamos servir. Por isso que Jesus diz, eu vim para servir e não para ser servido. E nesta noite, também acontece a celebração da instituição do sacerdócio, onde se nós olharmos a Santa Ceia, encontramos o quê? Jesus celebrando a ceia com os seus. E nesta ceia, nós temos a presença real de Jesus, que ele diz agora, a partir de hoje, a partir desta celebração, eu estarei sempre convosco, todos os dias, em todas as celebrações que são celebradas no mundo. Por isso que nós temos o sacrário na igreja e que após a celebração, porque a celebração, ela começa com o sinal da cruz na quinta-feira e vai ser feito o sinal da cruz somente no sábado à noite, ao término da celebração. Porque é uma celebração de três dias. E nesses três dias, celebramos, então, este grande sentido, a entrega total de Jesus, que se faz a Eucaristia, na sexta-feira. nós celebramos a Via Sacra, que de manhã, com a benção da Marcela, das ervas medicinais, às nove e meia na paróquia, a maioria tem em todas as paróquias, da parte da manhã, à tarde, às quinze horas, em todas as paróquias, teremos a celebração da paixão e morte do Senhor, onde Jesus, por amor a nós e a você que está lá em casa, Ele deu a sua vida por amor. E este amor, depois nós o fazemos, então, nessa celebração, a adoração da cruz. A da adoração da cruz, nós faremos a comunhão, receber a Eucaristia, que foi consagrada na quinta-feira, onde aconteceu a instituição, para depois o beijo da cruz, o Senhor. E à noite, na cidade, também tem em vários lugares, encenação e via sacra. Então, cada pessoa que está em sintonia conosco, cuide a programação lá na sua paróquia, onde você poderá participar. E no sábado, então, às vinte horas, é a celebração da grande vigília pascal, ou seja, a maior vigília pascal que acontece durante o ano, onde você começa a celebração fora da igreja, para se acender o fogo, e nesse fogo novo, se acende o sírio pascal. E nesta celebração de sábado à noite, também acontece a benção da água batismal, onde que é feito os batismos durante o ano, e também se abençoa a água para você levar para a sua casa. Por isso, na noite de sábado, é importante todos, cada família, levar uma vasilha, para levar para casa a água, para abençoar a ceia da Páscoa, que é a maior ceia do ano. E no domingo, você volta para a igreja, então, como dizia no início, que nós temos que ter presente que dia de Páscoa, podemos fazer festa quanto quiser no sábado, mas no domingo, devemos voltar à igreja para celebrar a missa mais importante do ano, porque é a missa da Páscoa da ressurreição de Jesus. Padre, então, já passamos a programação completa, ainda quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com a sua paróquia. E para a gente encerrar a entrevista de hoje, qual a mensagem que fica, então, neste momento de reflexão, neste momento de renovação da fé? Diria que Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Ele é o rosto da misericórdia de Deus, fonte de alegria, ternura e paz. Jesus ressuscitado, luz do mundo. Sejamos sinais autênticos do seu amor, assumindo a missão a nós confiada. e essa missão é refletida também na construção do projeto de Deus que acontece em todas as celebrações da Páscoa. E com Cristo ressuscitado, esse projeto e os nossos sonhos vão atingir o chão da nossa realidade, que vivemos na comunidade, no nosso trabalho, e precisamente neste momento de crise que precisamos do Deus ressuscitado, luz do mundo. Que Deus abençoe você que está lá em casa, abençoe a sua família e abençoe a nossa comunidade. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Sinta-se abraçado com esse abraço do Cristo Jesus ressuscitado, luz do mundo. Que bela mensagem então para a gente encerrar o Jornal da Câmara de hoje. Neste segundo bloco então eu conversei com o padre Darcy de Carli sobre o real sentido da Páscoa e também as atividades programadas para comemorarmos esta data, a data mais importante da Igreja Católica. Padre, obrigada pelas suas informações, uma ótima noite e Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, que o Senhor te acompanhe e o Jesus ressuscitado, luz do mundo, nunca te deixe nas trevas. Amém. Uma boa noite também a você que acompanhou o Jornal da Câmara de hoje. mais informações em nossa próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!